Isaías 30, versículo 18, nos diz, Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Filho de Deus, não diga que o sol se apagou porque as nuvens esconderam. Não, Ele está atrás, preparando o verão para você. Pois quando surgir outra nuvem, Ele terá preparado as nuvens para caírem em chuvas de primavera, que vão ser as mães das mais belas flores. E sobretudo quando Deus esconde a sua face, não diga que Ele esqueceu de você. Está apenas demorando um pouco para que você o ame mais. E quando vier, você terá alegria no Senhor e se regozijará com gozo inefável. A espera exercita as nossas graças, a espera prova nossa fé. Portanto, espere em esperança, pois embora a promessa demore, nunca chegará tarde demais. Deus te ama e com certeza Ele vai fazer o melhor para você. Um grande abraço. Muito abençoado por Deus.